Vou pedir para você abrir comigo, Mateus 24, nós vamos ler do versículo 1 até o 51. A palavra de Deus vai dizer assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Que não seja derribada. No monte das oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tenha havido e nem haverá jamais. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago, que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração em que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se e passará a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Como o Miguel estava falando, Nossa ideia aqui não é tentar te trazer uma verdade absoluta do que nós achamos que é a escatologia, ou que nós achamos que será a segunda vinda de Cristo, quando se dará, quando não se dará. Mas a ideia que nós estamos querendo trazer aqui, principalmente nessa passagem que eu trouxe, é trazer a ideia da vigilância. Nós, como cristãos, nós somos chamados a sermos vigilantes quanto à palavra de Deus. Somos chamados a ser vigilantes quanto aos tempos, aos acontecimentos, ao que está acontecendo. E iniciando o sermão profético, nós vamos conseguir encontrá-lo tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. E aí a ideia é que esses três textos correm em paralelo. Estão conseguindo ver? Está muito escuro. Então a ideia é que esses três textos vão conversar, porque eles vão correr em paralelo, e cada um vai complementar o outro. Então tem coisas que Mateus está dizendo, Marcos está trazendo uma visão um pouco distinta, Lucas também está trazendo uma outra visão que está complementando a visão de Marcos, que está complementando a visão de Lucas. E a primeira, note que a primeira pergunta que eles vão fazer para o Senhor, e eu creio que, eu não sei quanto a você, mas eu tenho isso dentro do meu coração. Senhor, quando será? Quando acontecerão essas coisas? Então eles se aproximam de Cristo, após Cristo ter falado da destruição do templo, eles vão se aproximar de Cristo e falar, Senhor, quando que ocorrerá essas coisas? E eles vão fazer uma outra pergunta também, que sinal haverá da tua parousia, ou da tua vinda? Eu quero destacar aqui a palavra parousia, porque essa vinda, essa segunda vinda de Cristo, ela é um acontecimento, ela não é uma simples volta. Então a coisa não vai acontecer assim, Jesus, por exemplo, você foi no shopping, comprou alguma coisa, depois você precisa voltar lá no shopping para trocar. A ideia que ele está trazendo aqui não é essa, essa palavra no grego parousia, ela vai trazer a ideia de um acontecimento, inclusive esse acontecimento, essa palavra era utilizada para toda vez que um rei iria visitar uma nação e uma comitiva ia se encontrar com ele nessa visita. Então é exatamente isso que Mateus está perguntando, quando será a sua vinda? E aí ele vai fazer uma terceira pergunta, e quando será o final dos tempos? Então note que o que nós estamos falando aqui... Note do que nós estamos falando, nós estamos falando realmente da visão que Cristo está dando para os discípulos a respeito da sua segunda vinda. De toda essa ideia escatológica que o Miguel trouxe aqui, isso não é um anseio apenas nosso, não é uma dúvida apenas nossa nos dias de hoje, já era uma dúvida deles naquela época. Porque a segunda vinda de Cristo era um assunto que inclusive os profetas do Antigo Testamento já falavam. Toda vez que você vai ler lá nos profetas do Antigo Testamento, o grande e terrível dia do Senhor, eles já entendiam-se que estávamos falando do final dos tempos, da vinda do Senhor, dessa parousia, desse acontecimento, do encerramento de todas as coisas. Então essa é a mesma dúvida que nós temos hoje, os discípulos tiveram. E foi, eles vão até Cristo para tirar essa dúvida. Cristo está falando a respeito de todas essas coisas que aconteceriam no final dos tempos. Eu não sei quantos têm notado, mas a gente tem visto, e é interessante que, eu conversando um pouquinho com o Miguel, casou-se bem a gente falar de escatologia, justo na época que está acontecendo duas guerras no mundo, a gente acabou de sair de uma pandemia. Quantos percebem isso? Quantos têm dúvidas do que quer dizer essas guerras, pandemia? Nós estamos vivendo uma época, inclusive, irmãos, de divisão política e religiosa, uma guerra política e religiosa. Às vezes, quando, o Miguel estava falando agora de pouco, nós temos diversas ideias, às vezes religiosas, que nos dividem. Estamos, às vezes, divididos em coisas que pensamos. A sociedade está dividida politicamente, está dividida religiosamente. Parece que a sociedade, a cada dia que passa, está começando a ter dificuldade de se entender cada vez mais. Agora, a promessa de quem nós somos, 1 Pedro 2,9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a ideia, a primeira ideia que nós temos que ter, irmãos, é que nós somos esse povo que estamos guardados na promessa do Senhor, nas promessas do Senhor. Estamos guardados em Jesus Cristo, nós somos nação santa, povo escolhido, o Senhor nos escolheu, nos chamou para estarmos acima de todas essas coisas, para sermos um luzeiro para o mundo, não estarmos envolvidos em discussões políticas, discussões religiosas, mas para sermos um povo santo, propriedade exclusiva, pertencentes ao Senhor. Essa é a visão, esse é o chamado que o Senhor tem para nós. E o tema, o tema que eu vejo principal, é lógico que a ideia não é esgotar o tema, desse sermão profético, a gente extrai diversas, a gente consegue extrair diversas doutrinas desse sermão. Então, a ideia aqui não é esgotar o tema. Nós vamos arranhar alguns temas, nós não vamos ter tempo para focar em cada tema, mas a ideia principal que eu quero trazer é o que é? A vigilância. Não de um povo que corre atrás de sinais, aonde os sinais estão acontecendo, porque note que Jesus vai dizer assim, olha, nesses últimos dias, eles virão e falam assim, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali, Ele está na casa, Ele está no deserto. Aí Jesus vai dizer assim, não os ouçam. Então, irmãos, nós não somos um povo chamado para ficar correndo atrás de sinais, de maravilhas. Nós somos um povo que foi chamado para interpretar os sinais. Por meio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos dá a condição de como raça eleita, sacerdócio real, entender o que está acontecendo no mundo. E, acima de tudo, ser esses luseiros para as nações. Amém? A gente pode observar que os sinais que Cristo está trazendo aqui são o colapso da sociedade e da natureza, perseguição e uma grande tribulação. Eu sei que a gente não quer ser muito tendencioso, foi o que o Miguel falou no início, mas, irmãos, eu gostaria que não houvesse, mas, Cristo vai afirmar isso no seu irmão, haverá uma grande tribulação. E a igreja passará por ela. Será vitoriosa. Nós vamos ver em todos os momentos, depois nós vamos ter uma sessão de Apocalipse, a gente vai ver que, ainda que a igreja está passando pela tribulação, ela é sempre vitoriosa em Cristo. Amém? O aparecimento e o aumento de falsos profetas e falsos cristos. Esfriamento do amor na sociedade. Eu não sei se você tem percebido, parece que cada vez que o tempo passa, parece que as pessoas estão cada vez mais indiferentes umas com as outras. Não importa mais o sentimento das pessoas, você está no trabalho, não importa o que o teu companheiro precisa, importa aquilo que você vai fazer pela tua promoção ou para enriquecer, para ter mais alguma coisa para você colocar lá no teu celeiro. Mas parece, irmãos, que o amor de muitos tem se esfriado. Parece que isso é um sinal que tem cada vez mais avançado. E a pregação do Evangelho a todos os povos, isso é algo que vai seguir sempre os sinais dos tempos, irmãos. Cuidado para que ninguém te engane. Então, esse é o primeiro alerta que Cristo vai fazer. Ali no 4 e 5, Ele vai dizer, e Ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Então, irmãos, nessa ideia da vigilância, é que nós tenhamos material, tenhamos ferramentas para que ninguém, através de falsas doutrinas, através de falsos ensinos, nos engane quanto a essas coisas. Seja lá o que quer que seja, porque às vezes a gente está vendo guerras acontecendo e a gente corre atrás de certas coisas com medo. Parece que é um evangelho do medo. Olha, agora está tendo guerra, então cuidado. Olha, agora está tendo pandemia, cuidado. Então, parece que a gente está sempre andando em medo, sendo guiados, levados por medo. E Jesus, Ele vai ter o cuidado com os discípulos e dizer assim, olha, olha que ninguém vos engane quanto a essas coisas. E aí, Ele vai estar falando de guerras, revoluções, fome, reino contra reino, divisões no geral, aquilo que a gente já falou a respeito da sociedade, nação contra nação, terremotos e epidemias. Se você olhar, talvez, o nosso último século, você vai ver que tudo isso se encaixa. Nós estamos vivendo guerra agora, nós vivemos pandemia, uma epidemia. E isso se repetiu na história. Agora, o que Jesus vai nos ensinar aqui nesse momento? Quando Ele está falando que isso é o princípio das dores, essa palavra no grego, ela vai trazer a ideia de que são dores como as de parto. Então, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo assim, olha, não será o fim, não é o fim, porém, observem essas coisas, por quê? Porque como dores de parto, quem já deu a luz a filhos, sabe do que eu estou falando. As dores vão se intensificando, intensificando, até que... Então, a ideia aqui, irmãos, é que parece que a história, tudo que está acontecendo, ela vai gerar a segunda vinda de Cristo. Por isso que Ele está dizendo assim, olha, são dores como dores de parto. Vão acontecer, estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo, e irão acontecer. E a tendência é o quê? Com que esses acontecimentos, o espaçamento deles vá diminuindo. Até que venha o Messias. Até que o Senhor volte. Amém? Então, a gente já falou um pouco disso, as pessoas, parece que elas estão, ultimamente, com uma prontidão em odiar, pecar, trair, parece que tem se levantado, nos nossos dias, parece que um arauto, a respeito do pecado, até dentro de algumas igrejas, irmãos. A relativização do pecado. Ah, não tem problema, isso aqui está beleza. Vai como vai, vamos levando, do jeito que dá. Uma coisa que me chama a atenção, Marcos 13, 9, Lucas 21 e 12, vai dizer o seguinte, que nós seríamos entregues às sinagogas, aos reis e aos governadores. Eu não tenho como não olhar para isso, irmãos, e ser transportado para Apocalipse 17, que fala da grande prostituta, da Babilônia, a mãe das meretrizes. Porque, algo que eu tenho notado muito, nos últimos dias, é o quanto o poder político, tem se aproximado do poder religioso. A religião e a política, geralmente, elas estão brigando entre si. Isso vai estar muito expresso naquela visão que Cristo é questionado a respeito do imposto no templo. Vamos chegar para Cristo e falar, Senhor, é lícito pagar imposto aos romanos? Os religiosos estão perguntando, mas, por detrás dessa pergunta, existe um, é uma pergunta meio que capciosa, porque eles meio que estão dizendo assim para Cristo, o que é mais importante, servir a Deus ou pagar imposto? e aí Jesus, ele vai responder, olha, dêem a César, o que é de César, e a Deus, aquilo que pertence a Deus. Então, Jesus já está trazendo essa ideia de que a Deus pertence a nossa adoração, a nossa vida, a nossa devoção, e que é o mundo, deixe com que o mundo cuide do mundo, deixe com que o mundo se preocupe com essas coisas, não se preocupem com isso. O que é de César? Dá para César. O que é de Deus? Dê a Deus. Mas parece que, nesses últimos dias, esses dois poderes, eles têm se unido, tentando uma parceria, tentando trazer o coração das pessoas, unindo política, se unindo política e religião. E política que eu digo, irmãos, é política partidária mesmo, aquela política meio que duvidosa, sabe, dos conchavos, dos favores. Parece que essas duas coisas têm tentado conversar. Quando eu vejo Jesus falando isso para os discípulos, olha, vocês serão entregues aos governadores e às sinagogas. É justamente isso que ele está falando, ao poder religioso da época e ao poder político. e não adianta. Nós vamos entender que a Babilônia, a grande mãe das meretrizes, ela é a união do poder político e do poder religioso. Essas duas coisas, quando elas começam a andar juntos, geralmente vai dar ruim, irmão. Pode esperar. Por quê? Porque aconteceu no passado e agora nós estamos meio que... Parece que a coisa está mirando para isso. Parece que as coisas estão caminhando para isso. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui vai falar da perseverança dos santos, irmãos. Que sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, nós realmente, nós cairemos de joelho, a coisa não vai dar certo, nas nossas forças nós não venceremos. É somente no agir do Espírito Santo que Ele vai gerar essa perseverança em nós. E aí Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o final dos tempos está atrelado ao anunciamento do Evangelho. Isso é algo importante que nós precisamos ter em mente, irmãos. Anunciar o Evangelho. A ideia de nações aqui, Ele não está trazendo uma ideia de nações políticas, mas Ele está trazendo uma ideia de etnia. Todas as raças, todas as etnias. Não necessariamente a cada indivíduo, Ele estava dizendo, mas Ele está falando a todas as etnias. Essa é a ideia. Que geracionalmente vão ocorrer. Então, na nossa geração nós temos etnias para trabalhar e o Evangelho precisa ser pregado para as pessoas. precisa ser pregado a todos. Agora, Ele vai afirmar que é o Evangelho do Reino, irmãos. O Evangelho do Reino não é um outro Evangelho. O que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração, irmãos, é que nem tudo que está escrito na Bíblia refere-se ao Evangelho. Às vezes, nós vamos cair em discussões tolas que não vão levar as pessoas a lugar nenhum. Ficar discutindo, por exemplo, tempo, hora, lugar, a quinta ponta da estrela de Davi, quantas asas tem um anjo. Esse tipo de coisa, irmãos, não fala a respeito do Evangelho. O Evangelho que será pregado, que deve ser pregado nos últimos dias, são as boas vindas, as boas notícias, as boas novas a respeito do Messias. Porque é isso que importa no final das contas, irmão. Porque o Evangelho é ele que é o poder de Deus que vai transformar as pessoas. É só esse Evangelho que tem esse poder. Ficarmos nos detendo em certos assuntos que não dizem respeito ao Evangelho, não vai servir para nada. Vão ser palavras jogadas ao vento que às vezes a pessoa não consegue aplicar aquilo no dia a dia dela, não consegue avançar no dia a dia dela. Agora, olha só uma estruturazinha básica a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho, irmão? Você e eu, nós fomos criados à imagem de Deus. O pecado rompeu o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Mas ele está reconciliando, está se reconciliando conosco. Ele enviou o seu próprio filho e ele pagou toda a dívida dos seres humanos com Deus. Agora, Deus chama todos ao arrependimento. E aquele que crer no filho, esse vai receber a vida eterna. Porque o que é a vida eterna, irmãos? João 17, 3. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se o Evangelho, irmãos, não falar da criação, da queda, da restauração do homem, da redenção do homem e da glorificação da segunda vinda de Cristo, não é Evangelho. Se você falou do pecado, você pregou costume. Ah, falei do pecado, Davi, eu fui lá na cara da pessoa e falei todos os pecados que ela tem. Você falou para ela que Jesus é poderoso o suficiente para perdoar os pecados dela. Ah, não, esqueci. Não é Evangelho, irmãos. Você só trouxe condenação para a vida da pessoa. Você só pregou costume. Você ensinou a pessoa a dar sete passos para alguma coisa. Sem Jesus Cristo, sem que ela tenha a revelação de que o Filho de Deus pagou por aqueles pecados por ela, não serviu de nada. A mensagem foi incompleta. Porque o Evangelho, irmãos, ele não é a mensagem daquilo que você tem que fazer. O Evangelho não é um estilo de vida. O Evangelho é a mensagem daquilo que foi feito por mim e por você. Isso é o Evangelho. Amém? Agora, é muito importante que Cristo vai falar da grande tribulação. Haverá uma grande tribulação. Ele vai trazer essa ideia. Inclusive, o Miguel falou a respeito de algumas visões históricas que dizem respeito a coisas que já aconteceram. Uma das coisas que já aconteceu, irmão, que não dá para a gente negar, que aí não é ponto de vista, não é opinião, mas é algo que aconteceu. Em 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém e a cidade foram destruídas. Não dá para negar, isso é história. Então, não dá para a gente falar assim, ah, não, mas isso, conforme Cristo havia falado, não se cumpriu, não tem como, cumpriu-se. Em 70 depois de Cristo, Tito foi lá, ele fincou uma bandeira lá onde estava o local de adoração, que inclusive o local de adoração no templo é algo que a gente questiona bastante, por quê? Esse templo que foi destruído é o templo de Herodes, que Herodes deu uma reformada, aquele templo que Esdras começou a edificação, não era um templo tão glorioso como o templo de Salomão, o templo de Salomão era um templo glorioso, então, o templo que Esdras vai edificar, dizem os historiadores que não era um templo tão glorioso, então, Herodes vai fazer uma reforma nesse templo, então, ele praticamente é aquilo que a gente chama de terceiro templo já. Tito, então, é um general romano, ele vai fazer o quê? Nessa guerra que houve em 70 depois de Cristo, esse templo ele é destruído, a cidade é destruída, e note, irmãos, que o templo ele vai falar do quê? Vai falar do pináculo da religião da época, toda a religião judaica estava baseado no templo daquela época, era mais ou menos como você dizer assim, que imagine que passasse um trator em todas as igrejas evangélicas que nós temos hoje. A ideia é mais ou menos essa, irmãos, você tirou a base daquilo que é a religião que eles tinham lá, foi tudo destruído naquela época. A cidade vai falar do poder político que havia também, então, essas duas coisas foram destruídas. Agora, note que como nós estamos falando do sermão profético, o sermão profético ele vai ser encontrado só nesses três evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João, é muito interessante, porque quando João vai falar a respeito da destruição do templo, João fala basicamente no começo do evangelho a respeito da destruição do templo. Só que Jesus vai dizer o seguinte, olha, destruam esse templo e eu o reconstruo em três dias. Por quê? Qual que é a ideia que Cristo está trazendo? A ideia que Cristo está trazendo é que ele é o centro da nossa religião. O centro da nossa religião, irmãos, não é algo chamado evangelicalismo ou cristianismo. Não são os templos, não são os locais de oração. O centro da nossa religião, irmãos, é o próprio Cristo. E aí, no momento que ele está expulsando os mercadores, os discípulos vão ter na mente dele, Salmo 69,9, que vai dizer que ele foi tomado por um grande... Salmo 69,9, vai dizer assim que o zelo pela casa do Senhor me tomou. O salmista está dizendo. Então, no momento que Cristo está afastando os mercadores, advertindo eles a respeito daquilo que eles estão fazendo de errado, os discípulos veem esse zelo tomando a vida de Cristo. Agora, por que eu estou falando a respeito disso, irmãos? Porque essa profecia, ela está ligada a um acontecimento que Daniel vai prever lá no capítulo 9,27. Daniel vai usar a mesma expressão. Olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, vai vir uma grande assolação sobre as abominações que foram colocadas sobre o templo. E qual que é a mensagem que eu quero deixar para você aqui, irmãos? Não se engane. Se para que a nossa vida cristã seja preservada, ele precise destruir aquilo que nós entendemos por religião, não tenha dúvida de que ele vai fazer isso, irmãos. e geralmente quando nós falamos de tribulação e grande tribulação, está muito ligado a isso, está ligado ao ímpio perseguindo os eleitos, os escolhidos, os cristãos, então o ímpio está perseguindo, nesse processo Deus permite com que os pilares, esses pilares falsos da religião sejam destruídos, mas o povo de Deus ele se levanta em vitória, ele se levanta no poder de Jesus Cristo, ele é levado, ele é transportado por essa tribulação, é como se ele passasse por cima, ainda que nós vamos ter sofrimento, que nós vamos ter algum sentido de perda, o Senhor ele vai nos guiar aquilo que é a religião verdadeira, que é ele próprio. Então Daniel está falando isso, por quê? Porque ele quando ele sai preso de Jerusalém para a Babilônia, o profeta que está profetizando na época é Jeremias, e Jeremias está falando exatamente a respeito disso, exatamente para um povo que não acreditava que o templo seria destruído, mas o templo foi destruído, e os judeus que se esconderam no templo e ficaram na cidade, eles foram mortos, porque eles se apegaram a uma religião que já estava falida, por algo que não tinha a ver com Deus, mas tinha a ver com sentimentos humanos, Daniel viu isso e profetizou que isso ia acontecer de novo, Cristo reforça a profecia de Daniel, e isso 70 anos depois acontece, agora vejam irmãos, isso é um padrão que vai se seguindo, haverá grande tribulação, e aquele que perseverar até o final, esse será salvo, já falamos, Jesus então vai dizer, não ficará pedra sobre pedra, porque é necessário que assim acontecer, agora irmãos, quando a gente olha em Apocalipse, João está tendo a visão da cidade santa, nova Jerusalém que desce do céu, novos céus, nova terra, o que que não tinha na nova Jerusalém? Não vi santuário, não tinha santuário, porquê? O santuário é o Senhor, a nova Jerusalém irmãos, não vai haver templo, não vai haver sistema religioso, porquê? a própria religião é o nosso Cristo, em Cristo nós temos religação com o Pai, em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo nós temos tudo, porque Ele é o nosso pastor e nele nós não temos falta nenhuma. Agora, veja que nós estamos falando de coisas que aconteceram, mas de coisas que precisam acontecer ainda, porquê? porque Ele vai dizer que a tribulação é uma tribulação que até agora não foi vista, nem do que se passou já, então Ele está falando das coisas que passaram, das coisas que haveriam de acontecer ali, mas Ele vai dizer assim, que essa tribulação que virá ainda, irmãos, é algo que nós não vimos ainda, mas novamente, nós passaremos por essa tribulação irmãos, mas nós lavaremos as nossas vestiduras, alvejaremos no sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro nos guardará, nos levará a estar com Ele, é o que João vai dizer, que ele viu aqueles que passaram pela grande tribulação e eles estão com Cristo, salvos, seguros, vitoriosos. falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, eu vou dar uma acelerada aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, cadê o Miguel? Quanto tempo eu tenho aí, Miguel? Dez minutos, olhe por mim, irmão. Lembrando que a gente está arranhando os assuntos, tá, irmãos? Então, eu vou passar, vou dar uma corrida aqui. Falsos cristos e falsos profetas. Olha o que que, o que que Paulo vai dizer para Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, a gente foca muito quando a gente fica falando de falso profeta, parece que a culpa toda é sempre dos pastores, é o pastor, é o cara que está pregando lá na frente, parece que ele que é o culpado de tudo. Mas, irmãos, Timóteo, Paulo para Timóteo vai trazer uma responsabilidade que é nossa. Ele vai dizer assim, olha, que muitos não suportarão a sã doutrina, por isso que eles vão correr atrás de falsos líderes, e atrás de falsos profetas. Falsos evangelhos, por quê? Porque é mais cômodo, é melhor, porque o falso profeta, irmão, ele está sempre falando a respeito de paz, paz e prosperidade, ele vai estar sempre falando. O espírito da profecia é o espírito de Cristo, todo aquele que professa o nome de Cristo, que dá testemunho de Jesus Cristo, ele é um profeta. Eu e você somos profetas, chamados por Deus para boas obras, para pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Nós precisamos evitar o escapismo, irmãos, porque o falso profeta, ele vai olhar para tudo que está acontecendo na conjuntura socioeconômica, e ele vai tentar trazer uma ideia de escapismo, olha, você tem que ser feliz, busca a felicidade, busca a prosperidade, não vai ter tribulação não, irmão, não vai ter não, é paz, é prosperidade, Jeremias, irmãos, enfrentou isso, 23, 17, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, só que Deus vai dizer assim, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, e eles contudo profetizaram, Jeremias estava avisando o povo, irmão, para irem presos para Babilônia, estava dizendo assim, olha, a salvação de vocês é irem para Babilônia, não tem jeito, vocês tem que ir para lá, porque é necessário que assim aconteça, os falsos profetas falaram o quê? Não, irmão, nós somos um povo escolhido, filho do rei, nós somos deuses, deuses, deus, então, nada de mal vai acontecer conosco, no final o que aconteceu, irmãos, quem foi levado preso para Babilônia, se salvou, quem ficou na cidade e no templo foi morto, correr um pouquinho, a vinda do filho do homem, que é algo importantíssimo de nós entendermos, irmãos, eu já falei um pouquinho aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, então, logo aqui é imediatamente, percebe, quando eu digo assim que está tendo a grande tribulação, mas imediatamente Cristo volta e salva o seu povo, resgata o seu povo, e a visita de um rei, ou, a ideia de um oficial poderoso, um rei poderoso, se achegando, que é a visão que Paulo vai trazer em Tessalonicenses, que nós nos encontraremos com ele no ar, então, esse encontrar com ele no ar vai ser justamente essa comitiva de recepção, o rei está voltando, descendo e nós nos encontraremos com ele no ar. Precisa ser o anseio de todo cristão, a segunda vinda é o pilar da fé cristã, irmão, se você não, como o Miguel já falou, vou repetir, se você não acredita numa segunda vinda visível, inclusive, você não é cristão. Existem mais profecias no Velho Testamento sobre a segunda vinda de Cristo do que propriamente da primeira. No Velho Testamento, irmão, já se falava a respeito disso. No Novo Testamento, só os livros de Filemón e segundo terceiro João que não vai falar da segunda vinda de Cristo. Olha como essa doutrina é importantíssima. Será pregado o Evangelho do Reino e aí seguem-se os versículos, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Atos 1,11 Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Ele virá pessoalmente, irmãos. A segunda vinda será visível. eu sei que algo tomou conta nas nossas últimas décadas que é a tal do arrebatamento secreto. O Maurício dá risada. Que é aquele negócio assim, você está lá dirigindo o carro, de repente você desaparece e o carro bateu. O avião caiu, irmãos. É assim, é o evento visível, audível por que? Trombeta, a voz do arcanjo vai soar, irmãos. Ela vai ser repentina, inesperada, ele virá em glória, julgará as nações, destruindo todos os inimigos e entregará tudo ao pai para que ele seja tudo em todos. Então, a vinda não será secreta, o evento é visível. É a ideia de um rei conquistador, alguém que conquistou. Então, você imagina que os romanos tinham uma visão muito clara que César ele entrava numa viga e o povo todo dava honras e glórias, jogavam flores e aplaudiam e tinha aquela festa. A segunda vinda de Cristo será dessa forma, irmãos. E nós precisamos trabalhar para isso. A igreja é chamada para participar, nós não somos agentes estáticos nessa história. Inclusive, o apóstolo Pedro vai dizer assim, nossos olhos estão fixos nele, aguardando e acelerando o seu retorno. aqui são mais versículos reafirmando. Então, assim, a quantidade de versículos, irmão, dizendo que a vinda do Senhor é visível, é assim, uma enxurrada. Realmente, não dá para você defender uma vinda secreta de Cristo. Não dá. Apóstolo Paulo, deixa eu ressaltar aqui, o apóstolo Paulo vai dizer assim, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará audível, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Parábola da Figueira, a gente falou um pouquinho, lembra que a gente falou de dores de parto, irmãos? Aqui a parábola da Figueira, eu quero ser rápido nisso. Quando você olha para a Figueira, o que a Figueira vai trazer para nós? A Figueira, assim como qualquer outra árvore, porque você pega essa mesma passagem em Lucas, vai dizer assim, olhem para a Figueira e para as outras árvores. Então, Lucas vai acrescentar isso. Então, a Figueira não tem um símbolo místico aqui, mas a ideia que ele está trazendo é o quê? a renovação das folhas, da própria árvore, está falando de ciclo. Por isso que é importante, irmãos, nós olharmos para o ciclo. Assim como Cristo falou das dores de parto que vão se, vão diminuindo o espaço entre elas, a Figueira, ela vai ser um sinal também de que quando as folhas se renovam, é o momento da gente estar vigilante. Tudo isso, irmãos, eu estou falando por quê? Porque o nosso trabalho é estar vigilante, perseverando até o final, crendo nessa segunda vinda, crendo que ela é real. Como o Miguel falou, muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque mostra a fidelidade das Escrituras para nós. O como nós estamos seguros com as Escrituras. A Figueira, irmãos, é uma planta invasora e que muitas vezes, além dela estar espalhada em todas as culturas, ela é uma planta invasora, é uma planta que se você não toma uma atitude prática, ela destrói toda a flora daquela área, porque ela invade. Por isso que quando o Cristo está nos comparando com essa árvore, com a Figueira, é por isso que o mundo vai nos odiar. Porque de certa forma, irmãos, o Evangelho é intrusivo. Nós somos intrusivos. Nós estamos em lugares onde o mundo vai nos odiar, pelo nome de Cristo. Porque nós somos como a Figueira. isso aqui é importante. A vinda do Filho do Homem é um acontecimento como o do dilúvio. E o... a chave que eu quero trazer aqui, irmãos, é que ele vai ter essa expressão de e não o perceberam. Essa expressão está ligada ao dilúvio. Mas você pode fazer também uma ponte do não o perceberam com aqueles que estão dormindo quanto as coisas do Senhor. Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo de forma comum. Por isso que ele vai dizer assim, olha, é como nos dias de Noé, eles casavam-se, davam-se em casamento, até que no dia seguinte, eles viram Noé entrar na arca, a porta se fechou e aí era tarde demais. A segunda vinda de Cristo, irmãos, será dessa forma. Estaremos vivendo vida comum, trabalhando, cuidando dos nossos filhos, faculdade. Por isso que o cristão, ele precisa ter uma visão, nós precisamos ter algo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Nós precisamos aprender a enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho. Para que a gente não caia no erro do secularismo, de tentar dizer o que é santo e o que é profano. Irmãos, nós precisamos entender que como o povo escolhido de Deus, cheios do Espírito Santo, tudo o que fazemos é santo. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. E essa é a vida que nós temos que viver. Estaremos vivendo vidas comuns, trabalho, família, estudo, até que ele virá. E a Bíblia vai dizer que qual é o homem que sabendo que o ladrão vem, ele não se põe a vigiar. Essa é a ideia. Vigilância. E ele vai terminar, irmãos, justamente com a condenação do servo mal. Note que o servo mal, e a gente está encerrando, note que a parábola do servo mal e infiel, qual que é o pensamento do servo mal e infiel? Por isso que eu iniciei essa administração dizendo o seguinte, nós não somos um povo que corre atrás dos sinais. porque o servo mal, irmãos, ele corre atrás dos sinais, porque na cabeça dele, ele fala assim, meu senhor tarda a vir. O que eu vou fazer? Vou beber e comer com os ébrios aqui, são as pessoas que se embriagam. E a embriaguez, irmãos, não é só com bebida alcoólica, embriaguez pode ser com qualquer coisa que você esteja envolvido, pode ser que você esteja embriagado com o trabalho, embriagado com a família, embriagado com o estudo, eu não sei, a embriaguez aqui, ela vai falar de diversas coisas. E aí ele vai dizer assim, meu senhor está demorando para voltar, vou curtir a vida. E aí, a parábola diz assim, que ele virá em hora que aquele servo mal não está esperando. E aí, meu irmão, não tem, aí é só choro e ranjor de dentes. Ele vai terminar o sermão dele dizendo assim, que esses serão jogados junto com os hipócritas. E o hipócrita, irmãos, você sabe que o hipócrita é o cara que ele é, por fora ele é religioso, mas o coração dele está cheio de maldade. Ele não liga a mínima para Cristo, não liga a mínima para o irmão, não liga a mínima para nada que vem de Deus. Esse é o hipócrita. E é isso que ele está nos alertando. Cuidado, sejam vigilantes, não permitam que ninguém engane vocês com falsas doutrinas, não corram atrás de falsos profetas, não acreditem quando dizerem que Cristo está lá, Cristo está aqui, mas sejam vigilantes, sejam como a figueira, renovem as suas folhas, olhem para os tempos, observando as dores que vão diminuindo, mas vigilantes quanto as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus.